que apresentou um requerimento para que os vereadores e servidores da Câmara recebam no mesmo dia que os servidores da Prefeitura de Goiânia. Por que, vereador? Bom, é o meu primeiro mandato. Eu, francamente, eu não sabia desse privilégio que eu considerei lorfa, inaceitável, em qualquer lugar do mundo e, especialmente, aqui em Goiânia, a Câmara ter o direito de pagar os vereadores e os funcionários no dia 20, enquanto os servidores municipais recebem no último dia útil do mês. Eu até fiz uma brincadeira. Eu falei, se você recebe dia 20, se você morrer dia 21, você ganhou nove dias de salário sem estar vivo, ou seja, no cemitério. Então, eu fiquei mais pasmo, e estou até agora, de não obter a assinatura de nenhum dos vereadores, com exceção ao sargento Novo Andir e ao Cabo Sena. Foram os únicos que concordaram comigo e que ainda brincaram. Gente, a gente pode esperar mais quatro, cinco dias, porque aqui a Câmara paga ou dia 20 ou, no máximo, dia 25. Esse carnaval, os vereadores receberam antes e os servidores passaram o carnaval sem salário. Isso é justo, meu Deus? E aqui, desculpem, aqui tem vereador rico, tem vereador aqui milionária, tem vereador aqui com patrimônio invejável. Não é possível abrir mão de cinco dias e receber o seu salário no mesmo dia que o servidor recebe. Eu fiquei chocado, pensei que iria obter a concordância de todos e não obtive, exceto o Novo Andir e o Cabo Sena. Portanto, só três, 32 vereadores querem receber o salário antecipadamente. 32 vereadores dessa casa acham legal receber antes dos servidores municipais. Vereador, eu gostaria que o senhor me desse uma avaliação, uma análise desses dois primeiros meses do mandato do prefeito Willis Rezende. O senhor acha que existe uma frustração, ou por ele não ter conseguido ainda resolver alguns problemas da capitulada? Eu francamente conversei com o prefeito sexta-feira passada e fiz uma transmissão ao vivo, inclusive, com ele, para uma prestação de contas de forma transparente. Eu não concordo com alguns vereadores aqui da casa na crítica partidária e, na minha opinião, às vezes, pessoenta ao prefeito Willis Rezende. Por quê? Sem hipocrisia, há vereadores nesta casa que estão insatisfeitos com o prefeito Willis Rezende porque este recusou cargos. Então, não é justo você criticar a administração do Willis porque o vereador não recebeu cargos. Você tem que ouvir a sociedade goianiense, saber a opinião dela. Eu estou ouvindo, eu falo o dia todo. Eu recebo aqui, no gabinete 44, de 50 a 60 pessoas, das 7 da manhã às 7 da noite, todo dia. Domingo eu também trabalho, vou às ruas. O que eu sinto da sociedade goianiense é o contrário do que muita gente pensa aqui na Câmara. A sociedade aceitou, porque é verdade e não é mentira, que o prefeito Willis recebeu uma herança maldita, corrupta, a mais corrupta da história da prefeitura. O roubo financeiro do Instituto da Previdência chega a 392 milhões. A prefeitura gastava 30% a mais do que arrecadava. Então, é preciso esperar, pelo menos até o dia 31 de março, ou seja, o primeiro trimestre, para que a gente possa dar uma opinião independente, uma opinião ouvindo a sociedade goianiense, e ciente de que o prefeito Willis Rezende não está sendo irresponsável com a administração, pelo contrário, ele cometeu erros, como eu falei para ele, na frente dele, cara a cara com ele, foi o gasto de publicidade, eu não concordei, porque se você está cortando o gasto, você não pode gastar dinheiro com publicidade. Ele tinha que cortar também esse gasto de publicidade. Ele alegou que é por causa do pagamento do IPTU, e eu não concordei. Concluindo, eu acho muito precipitado hoje você julgar o prefeito Willis Rezende como incompetente nesses dois meses de trabalho. Eu prefiro esperar e entender o que a Procuradoria-Geral do município mostrou a todos, e em transmissão ao vivo, os números reais desta prefeitura. Agora, considero um erro grave do prefeito Willis Rezende a questão do pagamento atrasado. Isso não tem desculpa. A prefeitura tem uma arrecadação, cabe a ele priorizar o quê? Pagamento. Folha de pagamento não pode atrasar. Eu fui a CAIS no domingo, com funcionários e funcionárias, inclusive mulher como você, e homem como você, preocupados. Eu juro, será que a gente vai receber em dia esse mês? E essa sensação, ela é muito ruim. Aí eu discordo frontalmente do prefeito. Aí não tem desculpa. No mais, eu entendo a situação dele e prefiro esperar para fazer um julgamento independente, até porque faço parte de uma frente chamada independente nessa casa. Não sou oposição, sou opositor. Agora, por não ser oposição radical, eu entendo que alguns vereadores aqui estão sendo radicais por questões pessoais, porque não ganharam cargos do Iris Rezende. Se tivessem ganho cargos, como Paulo Garcia dava 70 cargos para vereador, 50 cargos para vereador. Então, muitos vereadores aqui, se tivessem conquistado com o Iris cargos, eles não estariam criticando o Iris aqui. O vereador Elias Vaz denunciou uma atividade da maternidade de Dona Iris, e o senhor depois retrucou, disse, conversou com a Dona Iris, primeira-dama de Goiânia. O que ela disse para o senhor? Está preocupada com a maternidade? Está. Ela até brincou comigo, que ela vai ser candidata ao Senado. E o prefeito Iris brincou com ela. Ela disse, não, quem tem que ser candidata ao Senado é o Cajuru, você tem que ser candidata a deputada federal. Ela falou, não, e quem falou o que eu te perguntei? Ela ainda retrucou o próprio marido, o próprio prefeito. Ela disse que ela é candidata ao Senado. Mas eu, falando sério, eu vi a preocupação dela, e eu concordo com o vereador Elias Vaz, porque eu fui, antes dele lá, e transmiti com imagens da maternidade o que o vereador relatou. É realmente um atendimento de excelência, é uma maternidade referencial, que não pode passar pelo que está passando, a falta até de papel higiênico, ou seja, chegamos a esse ponto. E ela, na minha opinião, tem que ser a maior pessoa, a maior interessada em mudar essa situação. E ela tem capacidade para isso, porque ela tem capacidade, como prefeito Iris, de nomear secretário, de nomear chefe de gabinete, de nomear quem ela quer em presidência de empresas municipais. Se ela tem esse poder, a dona Iris, não é possível que ela não tenha o poder de recuperar aquilo que tem o nome dela. A dona Iris está administrando a prefeitura? É evidente que ela não está administrando, quem administra é o Iris. Agora, que ela tem força e tem influência, ela tem, ela é esposa dele. É natural que ele ouça a dona Iris. E eu não vejo isso como negativo, não, de forma alguma. Até porque também há vereadores nessa casa que criticam a dona Iris, porque também não ganharam cargos e acham que a culpa é da dona Iris. Como eu não pedi cargo, não pedi nem agulha, nem para a dona Iris, e nunca vou pedir nada para eles, eu fico muito à vontade para falar o que eu quero, o que eu penso e o que eu ouço da sociedade goianiense. Agora, ela tem essa responsabilidade com a maternidade. É o nome dela que está em jogo. E se ela quer ser candidata ao Senado, que ela recupere a maternidade, porque senão ela não vai conseguir ser eleita nem para síndica. Geraldo, em que circunstância aconteceu essa conversa entre o senhor, o prefeito e a dona Iris? Ao vivo. Tudo meu é ao vivo. Está nas redes sociais do Cajuru. Tudo ao vivo. Já? Já? Só falta o seu. Já falei para o voto, já dei meu voto para ele. Eu estava dando entrevista e pedi... Mas sabe a sua senha? Sabe, ele que sabe. Ele que inventou a minha senha? Sabe, é Maria... Nós definimos os três aqui. O que foi? 5, 9, 7, 30. Eu já te passei. Você criou ela.